Chegou o momento da gente estar vendo o exame laboratorial Checapiup que fizemos no casal de coleiro do Tiririca Foi enviado a coleta da fezes para Nova Unigem Para poder a gente ver se tem algum patógico Para poder a gente cuidar dessas aves E o Tiririca vem vindo aqui galera A gente vai estar falando um pouquinho o que deu no exame E está mostrando aí para vocês E bater naquele papo a importância de você fazer o Checapiup aí Dos seus passos E os bichinhos Você operou? Perei, está com dois dias Você operou de catarata? Catarata eu perei esse outro Tempoirado esse aqui e agora eu perei esse outro Ah é? Catarata Passava muito, ficava postando O importante é melhorar né Não pode ficar muito do sol né Vamos lá para dentro? Vamos lá então Vamos lá pessoal Está falando um pouquinho aí Tem que usar o óculos escuros Tem que usar o óculos escuros pô Raibã Eu tenho É Pioneirismo, dedicação e excelência no cuidado E identificação dos animais Especialmente de pássaros É a nossa paixão e o nosso trabalho Há mais de 70 anos E como nosso maior patrimônio São nossos clientes e parceiros O grupo Anílias Capri O grupo Anílias Capri De doenças e check-ups E em especial Mapear o SIG Que é o código de identificação genética dos pássaros Assumindo sua gestão administrativa e operacional de forma independente Desta forma surge uma nova Unigem Um novo laboratório com uma nova sede e novo endereço Novos e modernos equipamentos Ampliação e qualificação técnica da equipe Validação e atualização dos serviços e protocolos de análises Garantindo ao criador a identificação e preservação do patrimônio genético do seu plantel A Unigem agora é a nova Unigem Inovadora, moderna e mais próxima do criador Mantendo seu DNA de qualidade e pioneirismo Vem, pra ter a nova Unigem Tireirica, após a gente mandar o exame de fezes Tanto do macho, que o machinho é aquele lá E a feminha sai daqui A gente te fez a coleta e enviou pro laboratório Aqui é um coletor, tá? Para poder se enviar para o laboratório. Ele já tem também aqui dentro, né? Um conservante, tá? Para poder o material chegar lá até o laboratório conservado, né? Para poder fazer... Para poder saber o que tem o pássaro. Então, ele está fazendo a coleta aqui. E o pássaro já está aqui desde a manhã. Agora é próximo do horário de almoço. A gente já separou aqui a fés que ele fez de manhã. E estamos agora já colhendo a fés que ele está fazendo agora. Próximo do horário de almoço. Depois, à tarde, eu vou deixar ainda o coletor aqui. E o Tijerica vai fazer outra coleta ainda à tarde. Então, sempre é bom, tá? Sempre é bom você fazer três coletas. Cedo, horário de almoço e à tarde. Então, aqui, ó. O que o Tijerica fez? Ele colocou aqui um papelzinho, um papelãozinho. Ó, vocês podem ver. Tem os alpistes aqui. Mas a fés está aqui também. Então, ó. Você vem com a pazinha, tá? Pazinha, simples. Isso aqui já vem no coletor. Devanir, onde eu vou arrumar? Aí, ó. Pegou a fés, ó. Devanir, onde eu arrumo esse coletor? Esse coletor, pessoal, eu vou deixar aí o contato do WhatsApp. do pessoal da Unigem, tá? Do laboratório. É só você chamar no WhatsApp. Eles enviam esse coletor para você. Segurei, Tijerica. Eles enviam esse coletor para você, sem custo algum, para qualquer local do Brasil. Tá bom? Então, você pode entrar em contato. E esse aqui que foi que ele fez mais cedo, né, Tijerica? Isso aqui, ó. Aí, ó. Boa. Sem custo algum, eles enviam para você em todo o local aí do Brasil. E aí, a gente já tinha entrado, né, com tratamento, para poder, né, a gente já socorrer. Só que aí a gente fez por conta. E o ideal não é fazer, né, tratamento e medicação por conta. Então, a gente já fez, né, para poder socorrer antes da hora. Então, nós forneceu para eles o Neosumetina, né? Você forneceu as gotinhas na água aí, como a galera acompanhou o vídeo. E por a gente já ter entrado com tratamento, os pássaros, eles já não estavam mais com sintoma, não estavam mais com patólico. E sabe o que deu nesse exame? Ele deu micoplasma. Só que esse exame, né, que a gente fez, que seria, né, um check-up, que eu peço para o pessoal, galera, o que é... Sempre está fazendo, tá, esse check-up nos seus pássaros. Sempre. Porque a prevenção, tá, é o melhor indicação que você tem para cuidar dos seus pássaros. Um pássaro sadio. Um pássaro com saúde, né, ele reproduz mais, ele canta mais e, sem dúvida, né, os filhotes saem mais forte. Então, você tem que ficar atento com isso. Então, sempre é bom a gente fazer um check-up, up, dos nossos pássaros, para poder a gente conseguir, né, cuidar, se caso existisse um patóxico, a gente conseguir salvar antes. Sabe por que eu falo isso, Chirica? Porque os pássaros, eles escondem, né, algum tipo de doença até um ano. Tem passarinho que está com algum patóxico e eles são, por eles terem a natureza deles, eles não demonstrar que eles estão doentes. Então, eles, quando ele demonstra para você, pode ser que ele já está há mais de um ano doente. Então, ó, segura isso aqui na mão. Segura isso aí na mão, que é isso que a gente vai fornecer para eles agora. O que que deu no exame? Deu micoplasma. O micoplasma, o Chiririca, ele é uma bactéria que faz parte, tá, da flora natural dos animais. Então, ele é uma bactéria que já faz parte da flora natural dos pássaros. É um agente, tá, um agente que faz parte da microbiota, uma coisa assim que se diz dos animais. Então, se caso a gente continuar tratando deles, né, com uma boa alimentação, é fornecer um suplemento igual esse aí que está na sua mão, que eu quero que você forneça aí. Quatro gotas, coleira cantando? É, não deu tudo. É top, hein? Então, você vai fornecer aí quatro gotas e cinquenta ml de água por sete dias. Esse glicopan, isso aí vai abrir apetite deles. Isso aí é um suplemento vitamínico, mineral, aminoácido, alimento animal, sabe? Então, você vai ajudar a aumentar a imunidade deles e aí eles não vão pegar mais doença, entendeu? Então, a gente tem que focar muito mesmo agora na higiene, uma água bem filtrada. A gente tem que focar muito nisso. O coleiro, Tiri, que ele tem, né, o argente, mas não tem a sintoma. Vamos dizer assim, ó, ele tem o argente, que é esse micoplasma, mas ele não tem o sintoma. Isso quer dizer que ele não tem a doença, entendeu? Então, ele tem o sintoma. Vamos falar assim, o micoplasma, né? Foi detectado, mas isso aí vai dar em qualquer passarinho, caso você faça o exame. Fora também da época. Está cantando, hein? Então, a gente tem que fazer o que agora? Melhorar o manejo, tá? Seria o que? Reforçar a alimentação. É, você pode ver que estão bem já. Estão curados. O que precisa deles agora mesmo é a gente dar um trato, dar um talento. Precisa pôr uma banheirinha para eles tomarem bastante banho mesmo, banho de sol. Um copinho cheio d'água aí, toma banho de água. Toma copinho d'água, ele não consegue entrar aí dentro, pô. Certo é você colocar banheira mesmo, sabe? Reforçar bem mesmo a banheira, tá? Você pode ver, olha só como a feição deles já está bonita. É, o que está faltando neles agora é só um talento. Você vê que é um passarinho, Tiririca. Só de olhar, dá para ver que ele não está tomando banho, pô. Você precisa pôr banheira para tomar banho, entendeu? Põe banheira e fornece sete dias esse medicamento aí, que vai abrir apetite deles e dessa forma eles vão alimentar mais. Pessoal, esse medicamento que eu estou passando aí para o Tiririca foi indicado para um veterinário, tá? Então, você nunca fica medicando o seu pássaro por conta própria. A nova Unigem, se você pegar, fazer a coleta da fés do seu pássaro e você enviar para o laboratório, chegando, no dia que chega, o máximo dois dias você já tem a resposta no seu celular. E aí, depois que você ter, né, certeza do que o seu pássaro tem, aí você vai entrar com a medicação correta. Então, depois que você faz, né, estou escutando, Tiririca. Depois que você faz a coleta e você envia e você tem o resultado, o pessoal vai orientar você procurar um veterinário, você vai passar o que deu no seu pássaro, você vai procurar um veterinário, tá? E eles vão indicar para você o remédio correto para você fornecer para o seu pássaro, tá? Então, faça um check-up, é muito importante você fazer um check-up do seu pássaro, porque é uma vida e o pássaro sadio, o pássaro não é feliz, ele vai cantar mais, vai produzir mais e você vai tirar muito mais filhotes. Então, não esqueça, galera, de fazer esses exames, tá? E tá vendo o que o seu pássaro tem, para depois você cuidar. Vamos ver esse colher cantando agora, Tiririca? Hã? Tá filmando. Vamos filmar ele ali. Ele dá tuitui, rapaz, agora não quer dar, ó. Ah, ele dá tuitui também? Aham, tá pegando. Tem um vídeo dele. É, ele tá dando uma corridinha da hora, hein? Dando uma corridinha da hora. Cato cheio lá de Milha, de Milha, Paraná. Esse remédio você pode dar para todos. É quatro gotinhas, só que primeiro você fornece, né, para... Você fornece para os dois. Quatro gotinhas, pode fornecer sete dias. Entendeu? É quatro gotinhas em cinquenta ml de água, tá? Pode fornecer sete dias. Aí depois que eles acabarem de tomar os sete dias, aí se caso sobrar, vai sobrar, tem bastante aí. É forte, sim. É, aí você fornece para outro. Não é um remédio, é, se torna como se fosse um remédio, é um suplemento vitamínico. Entendeu? E a bike? A bikeinha tá aqui, hein? O cara queria comprar, por lá não vem, não. Ela queria dar quatro cento, não. Não vem, não. Deixa ela aí. Tá certo, pô. Eita, tá cantando, hein? Aí sim. E ela, você tá tocando esse encarte aí, é perigoso pegar, viu? Quer dar um casal, quer dar um casal, uma fêmea que entra, o dedo ninho, o fato tá chocando, né, o dedo ninho, a troca dela. Quer dar um casal? Um quinhão, o cara mora ali na praça, viu? Uhum. Aqui que eu tô mateiro, mas... Mateiro mais feio que ele. Ah, não adianta, depois você larga aí. Se eu soubesse que a fêmea chocava, eu pegava a fêmea. É, depois você... Você larga e não pega outro? Coloca aquele lá dentro da casa, não tava cantando lá, pra nós ver? É, que agora ficou na cara dos outros aqui? Não, é, você veio, mano. É, né? Aí, esse cara quer ver ele cantar dele, pra pegar, falei, você não vai ver, viu? Então, já querendo pegar? Ah, tá, o cara quer esse papo. E eu tá querendo pegar aqui, o cara... Eu falei pra ele lá, foi ele na mão, se ele não cantasse, ele arrem embora pra vocês. Tão louco, aí ia papo ele cantando aqui. Aí não botou, aí botou no pão. No corredor, meteu bola no colete dele, aberto. Caramba! Pronto, depois eu venho aqui. É o bodinho, lá do novo Odessa. Sei. Igual é o passarinho. Foi ele que o papo foi, viu a fêmea dele. Pendura? Pendura ela lá dentro, vamos ver se ela canta lá. Então, pessoal, ó, salvamos os bichinhos. Graças a Deus deu bom. O exame também, quando foi feito aí, ele já tava com o tratamento certo, né? Já tava sem nenhum patógico. E agora é só cuidar mesmo, reforçar bem a alimentação, higiene e tudo, né? Pegar um pouco o pé tirico, pra ele deixar as galas bem limpinhas. Reforçar mesmo o trato. E dá aquele polivitamínico lá, que vai ajudar o bichinho também a acabar de chegar. Olha só que lindo que tá. Só tá faltando tomar uns banho mesmo. Ó. Você vê aí que não tá emboladinho mais. Tá já normal, já. Ó a fêmea. Lindo, lindo, lindo. Não tem homem. Laranjeiro. Deixa eu ver. A fêmea boa também. Fêmea? Deixa dentro do ninho tudo, sabe? Fêmea pra deixar dentro do ninho, eu tento também, por causa. Mas é isso aí, galera. Não esqueça de esmurrar o like. Quem não é inscrito, se inscrever. Compartilhar o vídeo, pelo menos no grupo de WhatsApp, pra ajudar a fortalecer. E passando aqui pra lembrar que é muito importante a gente fazer pelo menos uma vez no ano um check-up do nosso plantel, do nosso pássaro, pra prevenir determinadas aí doenças. E se caso já detectar essa doença, a gente conseguir tratar a tempo e a gente não perder os nossos pássaros. Beleza? Malva Unigênio? Segue lá. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Quem quiser pedir os coletores, envia pra todo o Brasil. Pra poder você fazer aí a coleta de fezes aí do seu pássaro. Enviar pra lá e ver como que tá a saúde deles. E vou deixar também o contato, tá? Da doutora Mariana, que é ela que foi, que olhou, né? Esse resultado. E conversou comigo aí pra explicar o que que deu aí nos coleiros. Tá bom? Doutora Mariana. Então quem quiser tratar com ela lá, pode tá tratando também. Então você faça o exame na nova Unigênio e depois que chegar o resultado, você procura a doutora Mariana. Beleza? É isso aí, Tiririca. Só cuidar da criança que agora vai jogar a canto pro alto. Agora eu vou mandar, eu vou ver a entradinha que ela tá dando. Segue no próximo vídeo, galera. Entradinha que o coleiro tá dando. Tá entrando. Tchau. 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 Tchau.